Eu tenho tanto pra esfregar na sua cara E vou dizer, você ferrou o Brasil Vai se fumar E não há nada de reclamar Porque eu avisei pra não votar E agora o Bolsonaro que nos mata Foi no SPF pedir pra liberar Aquelas medidas de isolar É um genocida Não vai parar Nem mesmo que você morra Ou alguém da sua família Ele não Carinha aí Pra você, minha filha Me desespero Que foi você Que colocou esse escroto em nosso caminho Como é grande O meu ódio Por você O meu ódio O meu ódio O meu ódio O meu ódio